Já comecei, já comecei. É bom, nós estamos aqui para mais uma, mais uma entrevista para os três, informações, vamos entrar em casa. Agora eu já falei de oficial. Eu morei em oficial. Eu morei em afro-brasileiro. É, afro-brasileiro dos dois, Atenção, bufane, no ouvido que vocês acham da vida no meio dos brancos. É, eu preciso, tá, eu preciso, tá. Eu preciso, tá, eu preciso. E você, amigo, falou que você acham da vida no meio dos brancos. Ele disse o que ele falou. Eu disse,oof, É, vai lá, diz o que? É, eu queria falar em português que eu não entendo. Por favor, faz! Dá para comer, me dá para mim, não! Dá para bater, me dá para eu, não! Cora para você, que tem um neve de cá, Não, eu preciso, tá da minha família. É, é bom, o cara ser neve. Ah, é bom cara ser neve, eu gosto de ser neve. Ah, eu quero, quer dizer, eu vou cuidar mas a minha família. É bom que o neve tem cabra, né? É, eu quero, quer dizer, eu estou de comida. Você nemora de se eleger, né? É, nemora, mas não tem isso. Você ganha cota da sua casa. Se alguma coisa eu falo com você, você diz que é isso. O que é isso? 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 Eu estou esperando. Eu vou ter uma... Olha... 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 Olha.... Ok, gente, nós somos de Lourdes. Eu vou dar uma outra vez, porque estava um pouco mais picante. E aí? Eu vou dar uma outra vez!